Tadzio se banhava. Archenbach, ou perdeira de vista, descobriu sua cabeça, o braço erguido, para uma abraçada, bem longe no mar, queria ser raso numa grande extensão, mas parecia que já se preocupavam com ele. Vozes femininas já o chamavam da cabine, proferindo outra vez aquele nome que dominava a praia, quase como uma senha, e que, com suas consoantes suaves e o U, final prolongado num apelo, tinha algo simultaneamente doce e selvagem. Tadzio! 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 Ele estava de volta, corria contra a maré, golpeando a água que se transformava em espuma contra suas pernas, a cabeça jogada para trás, e ver como essa forma viva, graciosa e rude em sua pré-virilidade, emergia, escapava do elemento natural, brotando das profundezas do mar e do céu. Com os cabelos gotejantes, belo como um deus, era uma visão que inspirava concepções míticas, era como um anúncio poético do início dos tempos, das origens, das formas, do nascimento dos deuses. Archenbach, de olhos fechados, procurava seguir o cântico que se insinuava em seu íntimo, e pensou novamente que se sentia bem ali, e que desejava ficar. Pouco depois, Tadzio descansava do banho, deitado na areia, enrolado em sua toalha branca, que deixava livre o ombro direito, a cabeça apoiada no braço nu. E Archenbach, embora não olhasse para ele, ocupado em ler algumas páginas do seu livro, não esquecia nem por um momento que ele lá estava deitado, e que lhe bastava voltar ligeiramente a cabeça para contemplar o admirável. Chegava quase a lhe parecer que estava ali sentado, para proteger o rapaz que repousava. Ocupado com seus próprios assuntos, mantinha, porém, sob constante vigilância, o nobre exemplar humano à sua direita, não muito distante dele. E uma dedicação paternal à devoção internecida daquele que, com sacrifício, cria o belo em espírito para com aquele que possui a beleza, transbordava do seu coração. Depois do meio-dia, deixou a praia. Voltou ao hotel e tomou o elevador para subir até seu quarto. Lá se quedou num bom tempo diante do espelho, observando os cabelos grisalhos, o rosto cansado e marcado. Pensava nesse momento em sua fama e em quantos o reconheciam na rua, olhando com reverência, graças à precisão infalível, coroada de graça do seu verbo. Enumerou todas as conquistas exteriores de seu talento, que lhe ocorriam à memória sem que soubesse porquê, lembrando-se até do seu título de nobreza. Em seguida, desceu para o almoço no salão, onde fez a refeição sentado à sua mesinha. Ao entrar de volta no elevador, um grupo de jovens, igualmente vindos do almoço, apinhou-se depois dele no cubículo suspenso. E Tadio entrou também. Tadio ficou bem perto de Archambar, pela primeira vez tão perto que este pôde vê-lo, não como um quadro à distância correta, mas em detalhe, discernindo os pormenores de sua dimensão humana. Alguém disse algo ao rapaz e, enquanto ele respondia, com um sorriso de uma doçura indescritível, já saía do elevador no primeiro andar, recuando de costas com os olhos baixos. A beleza engendra o pudor, pensou Archambar, pondo-se a refletir sobre o porquê disso. Notaram, entretanto, que os dentes de Tadio não eram muito satisfatórios. Um pouco pontiagudos e baços, sem o esmalte dos dentes saudáveis, e com aquela transparência frágil que costuma caracterizar os casos de anemia. Ele é muito frágil, é enfermiço, pensou Archambar, provavelmente não chegará à velhice. E renunciou a explicar perante a si mesmo a sensação de prazer ou alívio que acompanhou esse pensamento. Passou duas horas em seu quarto e, à tarde, rumou para Veneza com um vaporetto, atravessando a laguna que desprendia um cheiro podre. Desembarcou em São Marcos, tomou chá na praça e, depois, de acordo com o programa que costumava seguir quando estava em Veneza, começou seu passeio pelas ruas da cidade. Essa caminhada, porém, iria acarretar uma total reviravolta em seu estado de espírito e em suas decisões. Um calor abafado, repugnante, se espalhava pelas ruelas. O ar era tão denso que os odores que se desprendiam das casas, lojas e tavernas, exalações de óleo, baforadas de perfume e muitos outros, pairavam sem se dispersar. A fumaça do cigarro permanecia suspensa no mesmo lugar, só se dissipando com extrema lentidão. O fluxo de transeuntes nas vielas estreitas incomodava o caminhante em vez de distraí-lo. Quanto mais andava, mais torturadamente se sentia dominado por aquele estado detestável que a maresia, aliada ao siroco, pode provocar e que é um misto de excitação e abatimento. Um suor desagradável brotava-lhe dos poros. Os olhos recusavam-se a enxergar, o peito estava opresso, tinha febre, o sangue latejava-lhe nas têmporas. Fugindo da aglomeração das ruas do comércio, atravessando pontes, foi parar nos becos dos pobres. Aí viu-se assediado por mendigos. E as emanações nauseabundas dos canais impediam-no de respirar. Numa praça silenciosa, um daqueles recantos esquecidos, e como que encantados que se encontram no coração de Veneza, descansando à beira da fonte, ele enxugou a testa e reconheceu que tinha de partir. Pela segunda vez, e agora definitivamente, estava provado que essa cidade, nessas condições atmosféricas, era-lhe extremamente prejudicial. O vestinar sem ficar seria absurdo. A perspectiva de uma mudança de vento era muito incerta. Impunha-se uma rápida decisão. Voltar agora para casa era impossível. Nem a residência de inverno, nem a de verão estariam prontas para recebê-lo. Mas não era só em Veneza que havia mar e praia. Podiam-se encontrá-los também em outros lugares, e sem o complemento nocivo da laguna e seus miasmas. Lembrou-se de um pequeno balneário marítimo, não muito distante de Trieste, que lhe haviam recomendado. Por que não ir até lá? E isso sem mais demora, para que ainda valesse a pena uma nova mudança de estado. Deu-se por decidido e levantou-se. Na parada de gôndolas mais próxima, tomou uma embarcação, deixando-se conduzir até São Marcos, pelo sóbrio labirinto de canais, sob delicados balcões de mármore, flanqueados por leões esculpidos, dobrando esquinas de muros escorregadios, passando por lúgubres fachadas palacianas que espelhavam na água ondulante, em meio aos detritos, grandes letreiros comerciais. Teve dificuldade em chegar a seu destino, pois o gondoleiro, em conluio com os fabricantes de renda e vidreiros, tentava convencê-lo a parar por toda a par, para visitas e compras. E assim, quando a exótica viagem pelos canais de Veneza começava a exercer sua magia, o rapaz espírito comercial da rainha submersa entrava em cena, reconduzindo a consciência a uma aborrecida sobriedade. De volta ao hotel, antes mesmo do jantar, avisou a recepção de que circunstâncias imprevistas forçavam-no a partir logo cedo na manhã seguinte. Lamentaram que assim fosse e apresentaram-lhe a conta. Ele fez sua refeição e aproveitou a noite cálida para ler alguns jornais numa cadeira de balanço no terraço dos fundos. Antes de se deitar, aprontou toda a bagagem para a partida. Seu sono não foi dos melhores, pois a iminência de uma nova viagem deixava-no inquieto. Quando abriu a janela de manhã, o céu continuava encoberto, mas o ar já estava mais fresco. Seu arrependimento também já começava. O aviso dado à recepção não teria sido precipitado e errone, fruto de uma indisposição doentia. Se houvesse retardado um pouco essa iniciativa, se em vez de desanimar tão rápido, tivesse arriscado uma tentativa de adaptação ao clima veneziano, ou uma possível melhora do tempo, teria agora pela frente, em vez de correria em incômodos, uma manhã na praia, como a da véspera. Tarde demais, agora era preciso partir, perseverar no que quisera ontem. Vestiu-se e às oito horas desceu ao térreo para o desjejum. Não havia ainda nenhum hóspede na sala do buffet quando ele entrou. Um ou outro foi chegando, enquanto, sentado à mesa, aguardava ser servido. Levando os lábios à xícara de chá, viu chegarem as mocinhas polonesas, com sua acompanhante. Rígidas, exalando um frescor matinal, com os olhos avermelhados, dirigiam-se à sua mesa no canto, junto à janela. Logo depois, o porteiro aproximou-se com o boné na mão, para pedir que se apressasse. O automóvel já estava à espera, pronto para levá-lo com outros hóspedes, ao hotel Excélsior, de onde seriam transportados de lancha para a estação, pelo canal particular da companhia. O tempo era escasso. Archambar não era da mesma opinião. Faltava ainda mais de uma hora para seu trem partir. Evitavam a mania dos hotéis de despachar seus hóspedes antes do tempo e deu a entender ao porteiro que desejava fazer seu desjejum em paz. O homem afastou-se, hesitante, para reaparecer cinco minutos depois. O carro não podia esperar mais. Era impossível. Pois que partisse, então, levando sua bagagem, retrocou Archambar, irritado. Ele preferia tomar por sua conta o vapor comum quando fosse a hora que fizessem o favor de deixar a seu cargo as preocupações com sua partida. O empregado inclinou-se. Archambar, satisfeito por ter se livrado das importunas advertências, terminou sem pressa sua leve refeição e ainda pediu um jornal ao garçom. Quando finalmente se levantou, o tempo se tornara realmente escasso. Casualmente, nesse mesmo instante, Tadzio entrava pela porta de vidro. Dirigindo-se à mesa dos seus, cruzou o caminho do hóspede que partia, baixou os olhos com modéstia, diante do homem grisalho de testa alta, para, naquele seu jeito gracioso, imediatamente tornar a erguê-los, suaves e muito abertos, afitá-lo e passou. Adeus, Tadzio, pensou Archambar. Tive pouco tempo para ver-te, e acrescentou, articulando com os lábios seus pensamentos, pronunciando-os contra seu hábito em voz baixa. Deus te abençoe. Depois, preparou-se para partir, distribuiu gorjetas, recebeu as despedidas do gerente, baixo e discreto, que trajava a casaca francesa, e deixou-o até o a pé, como chegara, seguido pelo criado que carregava sua maleta de mão, seguindo pela alameda florida de branco, que atravessava a ilha, em direção ao ancorador dos vapores. Lá chegando, embarcou, tomou lugar, e o que se seguiu foi uma viagem de sofrimentos, atormentada, atravessando todos os abismos do arrependimento. Era costumeira a travessia da laguna, passando por São Marcos, subindo o grande canal. Archambar estava sentado no banco semicircular da proa, braço apoiado na balaustrada, protegendo os olhos da claridade com a mão. O jardim público ficou para trás. A piaceta apresentou ainda uma vez sua graça principesca, e foi abandonada. Seguiu-se o grandioso alinhamento de palácios, depois da curva do canal, surgiu o esplendor arco de marco, do rio alto. O viajante olhava aquilo tudo e tinha o peito dilacerado. A atmosfera da cidade, esse odor ligeiramente pútrido de mar e mangue, de que se vira tão veemente compelido a fugir, agora ele o aspirava em austos profundos, mediamente dolorosos. Era possível que ele não soubesse, que não tivesse levado em conta o quanto seu coração estava apegado a tudo isso. O que hoje pela manhã for um vago pensar, uma ligeira dúvida, quanto ao acerto de sua decisão, transformava-se agora em angústia, em verdadeira dor, num tormento de alma tão amargo, que fez com que seus olhos se enchessem de lágrimas, por várias vezes, e o qual, como dizia a si mesmo, jamais teria podido prever. O que lhe parecia tão difícil de suportar e que por momentos chegava a ser absolutamente intolerável, era certamente a ideia de que nunca mais deveria tornar a ver Veneza, de que esta era uma despedida definitiva. desde que pela segunda vez se evidenciava que a cidade o deixava doente, desde que pela segunda vez se via obrigado a abandoná-la precipitadamente. Tinha de encará-la, a partir de então, como uma paragem impossível, proibida, acima de suas forças, e visitá-la novamente não teria sentido. Sim, ele sentia que partindo agora, vergonha e orgulho teriam de impedi-lo de rever alguma vez a cidade amada, perante a qual, por duas vezes, seu físico falhara. E esse conflito entre o pendor da alma e a capacidade física subitamente pareceu ao homem que envelhecia, tão grave e decisivo, a derrota física, tão humilhante, devendo tão necessariamente ser evitada a qualquer preço, que ele não entendia a leviana resignação com que na véspera se dispusera a admiti-la, a suportá-la, sem lutar seriamente. Entre mentes, o vapor se aproximava da estação e a dor e o desamparo se intensificaram até a perplexidade. Ao atormentado partir-se a figura, impossível, voltar atrás, não menos. Assim entrou na estação totalmente dilacerado. É muito tarde, não tem um minuto a perder se deseja alcançar o trem. Ele quer e não quer. Mas o tempo urge, aguilhoando-o a seguir em frente, ele se apressa a adquirir sua passagem e olha ao redor, tentando localizar no tumulto do saguão o funcionário da companhia hoteleira destacado para o local. O homem aparece e comunica que a mala grande já foi despachada. Despachada? Sim, sem incidentes. Para como? Para como? É, num rápido vai-vendo, explicações, perguntas irritadas e respostas embaraçadas, revelava-se que já no setor de expedição do hotel Excélsior, a mala fora despachada junto com a outra bagagem em direção inteiramente errada. Archambar teve dificuldade em manter a única fisionomia compatível com as circunstâncias. Uma alegria extravagante, um regozijo incrível sacudia-lhe o peito quase convulsivamente. O funcionário disparou para ver se ainda era possível deter a mala, mas, como era de se esperar, voltou de mãos abanando. Archambar declarou, então, que sem sua bagagem não partiria e que estava decidido a voltar e aguardar no hotel de banhos o retorno do volume extraviado. A lancha da companhia estaria ainda no cais da estação? O homem afirmou que sim, que estava ancorada em frente à porta. Com verbosidade italiana, ele intimou o encarregado do guichê a aceitar a devolução da passagem. Jurou que iam telegrafar, que não deixariam de recorrer a todos os meios, que não poupariam esforços para recuperar a mala o mais breve possível. E assim se deu o curioso o fato de o viajante, 20 minutos após sua chegada à estação, encontrar-se outra vez no grande canal de volta ao livro. Que aventura mais estranha, incrível, humilhante, cômico-fantástica, ser virado e arremessado de volta pelo destino como um boneco, voltar a rever em menos de uma hora lugares de que há pouco se despedira para sempre, com a mais profunda melancolia, com a proa coberta de espuma, manobrando ágil e gaiato por entre cúndolas e barcos a vapor. Um apressado barquinho disparou rumo a seu destino, enquanto seu único passageiro ocultava, sob uma máscara de resignação contrariada, a hesitação temerosa e audaz de um garoto que fugiu de casa. de quando em quando seu peito era ainda sacudido por um riso interior ao pensar nesse infortúnio pelo qual, como dizia a si mesmo, nem mesmo um protegido da sorte seria mais favorecido. Havia explicações a dar, rostos surpresos a enfrentar. E depois pensava, tudo estaria em ordem novamente. Um desastre tinha sido evitado, um grave erro corrigido e tudo que acreditara ter deixado para trás estaria novamente a seu dispor. Seria novamente seu, pelo tempo que desejasse. Além do mais, seria uma ilusão provocada pela velocidade ou, de fato, o vento agora vinha do mar. As ondas batiam contra os muros de concreto do estreito canal que atravessava a ilha até o Hotel Excélsio. De lá, o ônibus que estava à sua espera conduziu em linha reta, beirando o mar, encarneirado até o hotel dos banhos. O pequeno gerente de bigode e casaca de abas longas desceu a escadaria para recebê-lo. Num leve tom de adulação, lamentou o incidente, qualificando-o de extremamente desagradável, tanto para si quanto para a organização. Porém, aprovou com convicção a decisão de Archambá de aguardar ali sua bagagem. naturalmente, seu quarto já havia sido ocupado, mas um outro em nada inferior já estava à sua disposição. Paz de chance, Mosseó, disse sorrindo o ascensorista suíço enquanto subiu. E assim, o fugitivo foi novamente instalado e num quarto quase idêntico ao anterior, tanto pela localização quanto pela mobília. Exausto, atortuado pelo torvelinho dessa manhã estranha, depois de distribuir pelo quarto o conteúdo de sua maleta de mão, deixou-se cair numa poltrona junto à janela aberta. O mar adquiria uma pálida tonalidade esverdeada, o ar parecia mais leve e puro, a praia com suas cabines e botas mais colorida, embora o céu continuasse ainda cinzento. Archambá olhava para fora, as mãos enlaçadas ao colo, satisfeito por estar ali, meneando a cabeça, reprovando sua inconstância, sua ignorância dos próprios desejos. Ficou sentado assim uma hora, descansando e sonhando, sem pensar. Por volta de meio-dia, viu Tadzio que, de traje de linho listrado, com laço vermelho, vinha do mar, atravessando a passagem da praia e caminhando pela passarela de madeira, de volta ao hotel. Archambá reconheceu imediatamente pelo porte, antes mesmo que a imagem se fixasse propriamente em seus olhos e quis pensar algo mais. Salve Tadzio, tu também estás de volta, mas no mesmo instante sentiu como essa saudação negligente sossobrava e emodecia ante a verdade do seu coração. Sentiu o arrebatamento do seu sangue, a alegria, a dor da sua alma e percebeu que fura Tadzio que lhe tornara a despedida tão custosa. sentado, completamente imóvel e invisível em seu poço de observação elevado, olhou para si mesmo. Suas feições estavam despertas, suas sobrancelhas suerguidas, a boca se distendia num sorriso atento que revelava uma curiosidade sutil, espiritual. Depois ergueu a cabeça e com os dois braços que pendiam inertes da poltrona descreveu lentamente o movimento circular e ascendente, as palmas das mãos voltadas para cima, como se esboçasse abrir e estender os braços num gesto solícito de boas-vindas, de sereno acolhimento. Capítulo 4 Agora todos os dias o adeus de faces ardentes conduzia desnudo sua quadriga flamejante pelos espaços celestes, a cabeleira dourada zoaçando ao sabor do impetuoso vento leste que o acompanhava. Um brilho esbranquiçado e sedoso cobria a vacidão do mar de vagas preguiçosas. A areia refugia sob as cintilações de prata do éter azulado distendiam-se em frente às cabines da praia lonas cor de ferrugem e na mancha da sombra nitidamente recortada que elas ofereciam passavam-se as horas da manhã. Mas delicioso era também o anoitecer quando as plantas do parque exalavam seu perfume balsâmico. As constelações lá no alto executavam sua ciranda e o murmúrio do mar envolto na noite vinha eternamente confidenciar com a alma. Noites assim traziam em si alegria promessa de um novo dia de sol de ociosidade ligeiramente organizada e adornado pelas inúmeras possibilidades concentradas de um acaso feliz. O hóspede que fora retido ali por um infortúnio tão complacente estava bem longe de ver na recuperação de seus pertences motivo para a nova partida. Durante dois dias tiveram de suportar algumas privações e compareceram às refeições no grande salão em seu terno de viagem. Depois quando enfim depositaram em seu quarto a mala extraviada ele a desfez inteiramente e encheu o armário e gavetas com suas coisas decidido a permanecer por tempo ainda indeterminado. Satisfeito por poder usar roupas leves de seda durante a manhã na praia e apresentar-se em sua mesinha durante o jantar em traje de noite condigna. A agradável rotina dessa existência já o fizera render-se a seu fascínio. A suavidade amena e brilhante desse ritmo de vida o seduzira rapidamente. De fato que estada incomparável unindo os encantos de uma vida confortável a beira-mar no sul europeu a íntima vizinhança da cidade fantástico maravilhosa. Archambar não era amante do prazer. Sempre onde quer que fosse que se tratasse de festejar descansar gozar a vida e for assim sobretudo quando ainda era jovem sentia-se logo inquieto e contrariado compelido a voltar ao mais harto esforço a sua sagrada e acética obrigação cotidiana só este lugar o enfeitiçava afrouxava sua vontade fazia-o feliz às vezes pela manhã sob o todo de sua cabine o olhar divagando sonhador pelo azul do mar meridional ou em noites mornas recostado sob o amplo céu estrelado nas almofadas da gôndola que o conduzia da praça de São Marcos onde se demorara demais de volta ao lido deixando para trás as luzes coloridas e os sons melodiosos das serenatas lembrava-se de sua casa nas montanhas palco de suas lutas de verão onde as nuvens baixas passavam pelo jardim tempestades terríveis apagavam as luzes da casa à noite e os corpos que alimentavam alçavam voo para o cima dos pinheiros sentia-se então como se tivesse sido transportado ao Eliseu aos confins da terra onde está reservada ao homem uma vida mais fácil onde não há neve nem inverno nem tempestade nem chuvas torrenciais mas apenas o suave sopro refrescante do oceano onde os dias transcorrem em bem-aventurada ociosidade sem esforço sem luta inteiramente consagrados ao sol e a seu culto a Xemba via o jovem Tádio com frequência quase constantemente um espaço limitado e uma rotina de vida comum a todos ocasionavam que com exceção de breves intervalos o belo estivesse perto dele e a todo ele o via encontrava por toda a parte nas salas do andar terra e do hotel nas refrescantes travessias para a cidade ou de volta em pleno o fausto da praça e ainda muitas vezes nas ruas de viela quando o acaso assim favorecia porém era principalmente a manhã na praia que lhe oferecia com a mais feliz regularidade ampla ocasião de se absorver embevecido no estudo da graciosa aparição sim era sem dúvida essa continuidade da sorte esfavor das circunstâncias diária e uniformemente renovado que o enchia de satisfação e alegria de viver tornando-lhe tão cara sua estada fazendo com que os dias ensolarados se alongassem numa sequência tão complacente levantava-se cedo como aliás era seu hábito na época em que era impelido pelo trabalho e era dos primeiros a chegar à praia quando o sol ainda era brando e o mar jazia em branco esplendor imerso nos sonhos do arborecer cumprimentava com afabilidade o guarda da passagem cumprimentava também com familiaridade o velhote descalço de barba branca que lhe havia preparado a acomodação estendendo todo o castanho e colocando os móveis da cabine para fora na plataforma e se instalava tinha então a seu dispor três a quatro horas em que o sol se elevava nas alturas ganhando força temível o azul do mar tornava-se cada vez mais profundo e ele poderia ver Tadio ele ouvia chegar pela esquerda beirando o mar via-o surgir pelos fundos entre as cabines ou descobria subitamente com agradável surpresa que não perceberam a sua chegada e que ele já estava lá em seu traje de banho azul e branco o único que usava agora na praia e que já retomara suas atividades costumeiras na areia ao sol essa vida encantadoramente fútil preguiçosamente inconstante feita de brincadeiras e repouso vadear chapinhar na água cavar brincar de pegador descansar na areia e nadar vigiado e chamado pelas mulheres na plataforma que faziam ecoar seu nome com voz de falsete Tadio Tadio e ele corria ao encontro delas gesticulando com animação para contar suas aventuras mostrar-lhe o que descobrira ou caçara conchas cavalo marinho medusa caranguejo que andavam de lado a Ximbá não entendia uma só palavra do que ele dizia talvez as maiores banalidades mas que a seus ouvidos era uma vaga melodia assim por ser estrangeiro sua fala era sublimada em música um som altivo banhava-o de um brilho suntuoso e a infinitude do mar era o fundo constante a dar maior relevo a sua figura logo o observador conhecia cada linha cada pose desse corpo a se apresentar tão solene livremente tornava a saudar com alegria sempre renovada cada traço da beleza que já lhe era familiar sem por termo a sua admiração a sua suave volúpia chamava o rapaz para cumprimentar um visitante que vier apresentar seus respeitos às senhoras na cabine ele vinha correndo todo molhado talvez saísse do mar jogava para trás os cabelos anelados e ao estender a mão descansando numa perna pousando apenas a ponta do outro pé na areia voltava o corpo num giro encantador cheio de graciosa expectativa encabulado por delicadeza lisonjeiro por dever aristocrático estava deitado a toalha envolvendo-lhe o peito o braço delicadamente cinzelado apoiado na areia o queixo na concha da mão aquele a quem chamavam jacho acocorado a seu lado adulava-o e nada poderia ser mais fascinante do que o sorriso dos olhos e dos lábios com que o privilegiado alçava o olhar para seu humilde serviçal de pé na beira do mar afastado dos seus bem próximo de achambar ereto as mãos enlaçadas na nuca balançava-se lentamente sobre os calcanhares e sonhava o olhar perdido no azul enquanto pequenas ondas acorriam manhando-lhe os artelhos o cabelo o cabelo cor de mel colava-se as têmporas e a nuca em caracóis o sol iluminava a penugem entre as homoplatas o desenho delicado das costelas e a simetria do peito transpareciam através do tênue invólucro do tórax suas axilas ainda eram lisas como as de uma estátua as jarretes feitas de um material mais translúcido que disciplina que precisão de pensamento se exprimiam nesse corpo distendido e na plenitude de sua perfeição juvenil mas a vontade rigorosa e pura que misteriosamente conseguira trazer à luz esta obra de arte divina ele o artista não a conhecia não lhe era familiar não era ela quem também atuava nele quando tomado da mais sóbria paixão libertava da massa marmória da linguagem a forma que visualizara em espírito e que apresentava a humanidade como imagem e espelho da beleza espiritual imagem e espelho seus olhos abraçaram a nobre figura lá à beira do azul e num êxtase delirante acreditou captar com esse olhar o belo em si a forma enquanto pensamento divino a perfeição única e pura que habita o espírito e da qual se erigira ali uma cópia humana um símbolo leve e gracioso para adoração era a embriaguez e o artista que envelhecia acolheu-a sem hesitar sim avidamente sua mente sua mente rodopiava toda sua cultura entrava em ebulição e sua memória brotavam pensamentos de épocas remotas transmitidos à sua juventude e que até então jamais sua própria chama reavivara não estava escrito que o sol desvia nossa atenção no intelectual para o sensível que ele entorpece e enfeitiça a razão e a memória de tal modo que a alma entregue ao prazer esquece inteiramente sua verdadeira condição e se apega surpresa e maravilhada ao mais belo dos objetos iluminados por ele sim só com o auxílio de um corpo ela consegue ainda erguer-se a uma contemplação mais elevada o Deus amor na verdade age como os matemáticos que mostram as crianças imagens concretas das formas puras que estão além de seu alcance assim também o Deus para nos tornar visível o imaterial gosta de se utilizar da forma e da cor de um jovem corpo humano que ele adorna com todo o reflexo da beleza para fazer dele um instrumento da recordação levando-nos assim a vê-lo e nos inflamarmos em dor e esperança desse modo pensava Archambá em seu êxtase essa era a dimensão do seu sentir e o marulho das ondas e o brilho do sol teceram a seus olhos uma imagem sedutora era o velho plátano próximo aos muros de Atenas aquela sombra sagrada perfumada pelo aroma das flores do agnocasto adornada de estátuas e oblações em honra das limpas e de Aquelo o riacho muito límpido cascateava no cascalho liso aos pés da árvore de ramos estendidos as cigarras se seavam mas a relva em suave declive onde se podia estar deitado mantendo a cabeça mais alta dois homens estavam estendidos protegidos do calor do dia um velho e um jovem um feio e outro belo a sabedoria junta a graça e entre amabilidades e gracejos espirituosamente sedutores Sócrates instruía Fedro sobre o desejo e a virtude falava-lhe da cálida emoção que surpreende o homem sensível quando seus olhos se deparam com o símbolo da beleza eterna falava-lhe dos desejos lúbricos do ímpio e mau que não pode conceber a beleza ao ver sua imagem e que é incapaz de veneração falava do temor sagrado que assalta um espírito nobre quando lhe aparece um corpo divino um corpo perfeito de como ele então estremece e fica fora de si mal se atrevendo a olhar venerando aquele que possui a beleza disposto mesmo a oferecer-lhe sacrifícios como a uma estátua divina se não temesse que o tomassem por louco pois a beleza meu caro Fedro é apenas ela simultaneamente visível elevadora ela é nota bem a única forma ideal que percebemos por meio dos sentidos e que nossos sentidos podem suportar ou que seria de nós se a caso divino a razão a virtude e a verdade se dispusessem a aparecer aos nossos sentidos não iríamos sucumbir consumidos pela chama do amor qual sêmile outrora diante de Zeus assim é a beleza é o caminho que conduz ao espírito o homem sensível apenas o caminho o meio apenas pequeno Fedro então aquele astuto sedutor expôs o mais sutil ou seja que o amante é mais divino que o amado pois o Deus está presente no primeiro mas não no outro talvez o pensamento mais terno e irônico que jamais foi concebido fonte de toda malícia e da mais secreta volupe do desejo a suprema aventura do escritor é o pensamento capaz de tornar-se por inteiro sentimento sentimento capaz de tornar-se por inteiro pensamento era um pensamento assim pulsante um sentimento assim preciso que naquele momento se encontrava à disposição do solitário ele sabia ele sentia que a natureza estremece de êxtase quando o espírito se inclina como vassalo diante da beleza repentinamente desejou escrever é verdade que ao que se diz Eros ama a ociosidade e só foi criado para tal mas nesse estágio da crise a exaltação de sua vítima voltava-se para a produção o pretexto era quase indiferente no mundo intelectual fora lançada uma questão um convite à reflexão e a que os especialistas se manifestassem a respeito de determinado problema vultuoso e crucial da cultura e do gosto e o viajante receberam informações a respeito o assunto lhe era familiar algo que já vivenciara o desejo de fazê-lo brilhar à luz de seu verbo tornou-se de repente irresistível na verdade o propósito que almejava era trabalhar em presença de Tadde tomar como modelo ao escrever a figura do rapaz deixar seu estilo seguir as linhas desse corpo que lhe parecia divino transportar sua beleza ao domínio espiritual tal como outrora a águia transportava o éter o pastor troiano nunca mais sentir o doce prazer da palavra nunca estivera tão consciente da presença de Eros na palavra como durante as horas perigosamente deliciosas em que sentado à mesa rústica sob o todo diante do seu ídolo a música de sua voz nos ouvidos modelava segundo a beleza de Tadde sua pequena dissertação aquela página em meia de prosa burilada cuja integridade nobreza e vibrante tensão de sentimento iriam despertar em breve a admiração de muitos certamente é bom que o mundo conheça apenas a obra prima sem conhecer suas origens e as condições de sua gênese pois o conhecimento das fontes de onde flui a inspiração do artista muitas vezes confundiria o público o intimidaria anulando assim os efeitos da perfeição que horas estranhas que empenho estranhamente desgastante que relação extraordinariamente fecunda entre o espírito e o corpo quando Archambar guardou seu trabalho deixou a praia sentia-se exausto transtornado parecia-lhe que sua consciência se queixava como depois de uma orgia foi na manhã seguinte que ao sair do hotel da escadaria ele avistou Tadzio já a caminho do mar e sozinho aproximando-se justamente da cerca que fechava a praia sentiu surgir e impor-se à vontade a simples ideia de aproveitar a oportunidade e travar conhecimento ligeira e alegremente com aquele que sem saber lhe proporcionara tanto arrebatamento e agitação a vontade de falar com ele e deleitar-se com a sua resposta com seu olhar o belo caminhava devagar era possível alcançá-lo Archambar apressou o passo ele o alcança na passarela de madeira por trás das cabines quer afagar sua cabeça pôr a mão em seus ombros uma banalidade qualquer uma frase gentil em francês pare-lhe nos lábios mas então sente que seu coração talvez também devido a marcha acelerada bate como um martelo em que ofegante como está só poderia falar opresso e balbuciante hesita procura controlar-se de repente receia estar por tempo demais seguindo o belo tão de perto teme despertar sua atenção seu olhar inquiridor tenta ainda uma nova investida fracassa desiste passa pelo jovem de cabeça baixa tarde demais pensava ele nesse momento tarde demais mas seria mesmo tarde demais? esse passo que deixara de dar provavelmente teria conduzido a algo de bom a uma solução fácil e feliz a uma salutar recuperação da sobriedade só que chegar a vez de aquele que envelhecia não desejar a sobriedade chegar o momento em que a embriaguez lhe era muito cara quem consegue decifrar a essência e a peculiaridade de uma alma de artista? quem pode entender a profunda fusão dos instintos de disciplina e devassidão que lhe serve de fundamento? não desejar o salutar retorno à sobriedade e é sem dúvida devassidão Arxemba não tinha mais disposição para a autocrítica o gosto o estado de espírito próprio da idade o respeito próprio a maturidade e a simplicidade tardia não o tornavam propenso a dissecar causas e a determinar se fora por escrúpulo ou por devassidão e fraqueza que não levar a cabo seu intento estava confuso receava que alguém ainda que fosse apenas o guarda da praia pudesse ter observado sua corrida sua derrota temia o ridículo de resto em seu íntimo caçoava de seu medo cômico sagrado desnorteado pensava desnorteado como um galo que amedrontado deixa pender as asas no meio da luta sem dúvida isso é obra do Deus que diante do objeto digno de nosso amor quebra assim nossa coragem e rebaixa até o chão nossa consciência orgulhosa ele brincava devagar era demasiado altivo para temer o sentimento já não vigiava mais o escoamento do prazo de férias que se concedera a ideia de voltar para casa não lhe passou pela cabeça uma vez sequer providenciar a remessa de boa soma de dinheiro sua única preocupação era a possível partida da família polonesa descobri-a porém com descrição informando-se como por acaso com o barbeiro do hotel que haviam desembarcado ali pouco antes de sua própria chegada o sol bronzeava ali o rosto e as mãos o ar salgado excitante trazia mais vigor a sua sensibilidade e assim como a outrora estava habituado a investir imediatamente numa obra toda a energia que o sono a alimentação ou a natureza lhe forneciam deixava agora generoso e perdulado que tudo que o sol o lazer e o ar marinho lhe proporcionavam de fortalecimento diário se esvaísse em delírio e sentimento seu sono era fugaz os dias deliciosamente uniformes eram separados por noites breves plenas de um feliz desassossego é verdade que se recolhia cedo pois por volta de nove horas quando Tadjo desaparecia de cena o dia lhe parecia encerrado mas aos primeiros sinais da aurora um sobressalto eternamente penetrante o despertava seu coração lembrava-se da sua aventura e ele já não conseguia mais ficar na cama levantava-se levamente agasalhado contra o frio da madrugada sentava-se junto à janela aberta para esperar o nascer do sol maravilhoso acontecimento enchia de veneração sua alma abençoada pelo sono céu terra e mar jaziam ainda imersos na palidez vitria fantasmagórica que precede o alvorecer uma estrela desvanecente pairava ainda no vazio mais um sopro mensagem alada de paragens inacessíveis vim anunciar que Eros se erguia junto de seu esposo e acontecia aquele primeiro delicado enroubecer das faixas mais longínquas do céu e do mar com o qual a criação principia a se desvelar os sentidos aproximava-se a deusa raptora de adolescentes que arrebatara consigo clito e céfalo e que enfrentando a inveja de todo Olimpo desfrutava do amor do belo Órion lá na orla do mundo um espargir de rosas desencadeavam um luzir e florescer de encanto indescritível nuvens infantis iluminadas translúcidas pairavam como amores obsequiosos na névoa rosa e azulada púrpura se derramava sobre o mar que com suas vagas ondulantes parecia espalhá-la por sua superfície lanças douradas se lançavam do mar nas alturas do céu o brilho incendiava-se silenciosamente com plenipotência divina herdia-se o turbilhão de brilho incandescente ardor e labaredas flamejantes e os corcéis sagrados de Apolo se levavam acima do orbe terrestre devorando o espaço com seus cascos impacientes iluminado pelo esplendor do Deus a sentinela solitária ali sentada fechava os olhos deixando que a glória lhe beijasse as pálpebras sentimentos antigos deliciosos tormentos de um coração juvenil que se haviam extinguido em meio a severa labuta de sua vida e que ressurgiam agora tão estranhamente transfigurados transfigurados ele os reconhecia com um sorriso embaraçado e admirado cismava sonhava seus lábios lentamente articulavam o nome e ainda sorrindo o rosto voltado pro céu as mãos enlaçadas no colo adormecia de novo em sua poltrona mas o dia inaugurado com tão soleno esplendor tornava-se todo ele estranhamente sublime e mítico de onde surgira qual é a origem desse sopro tão suave insinuante semelhante a uma inspiração do alto que subitamente vinha fazer com cócegas nas têmporas e no ouvido flocos de nuvenzinhas brancas espalhavam-se aos bandos pelo céu qual rebanhos dos deuses ergueu-se um vento mais forte e os cavalos de Poseidon dispararam empinando acompanhados ainda pelos touros do deus da cabeleira azulada que investiam bramindo baixando os corpos entre os rochedos amontoados na praia mais distante as ondas saltavam como cabras um mundo sacramente deturpado sobre o império de Pan envolvia o escritor seduzido seu coração sonhava fábulas delicadas muitas vezes enquanto o sol escambava por trás de Veneza ele se sentava num banco do parque para observar Tadzio que vestido de branco e usando um cinto colorido se divertia jogando bola no pátio coberto de cascários e era Jacinto que ele acreditava ver que devia morrer por ser amado por dois deuses sim sentia a dolorosa inveja de Zéfiro pelo rival que abandonava o oráculo o arco e a cítara para jogar o tempo todo com o belo jovem vi o disco guiado por um ciúme cruel atingir a cabeça graciosa recebia envalebecendo também o corpo verdado e a flor brotada do sangue precioso trazia a inscrição de seu infindável lamento não há nada mais estranho e melindroso do que a relação entre pessoas que só se conhecem de vista que se encontram e se observam diariamente ou mesmo a toda hora sem um cumprimento sem uma palavra forçadas a manter uma aparente indiferença de desconhecidos por imposição dos costumes ou por capricho pessoal há entre elas inquietação e curiosidade exacerbada a histeria de uma necessidade insatisfeita artificialmente reprimida de travar conhecimento e comunicar-se e também sobretudo uma espécie de respeito carregado de tensão pois o ser humano ama e respeita seu semelhante enquanto não tem condições de julgá-lo e o desejo é produto de um conhecimento imperfeito entre a Shambá e o jovem Tadde devia necessariamente surgir algum tipo de relação e aproximação e foi com a alegria triunfante que o mais velho pôde constatar que seu interesse e atenção não permaneceriam inteiramente sem correspondência o que levaria por exemplo o belo ao aparecer de manhã na praia a nunca mais se utilizar da passarela de madeira por trás das cabines mas apenas do caminho dianteiro pela areia passando pela cabine de a Shambá e às vezes desnecessariamente tão rente a ele quase roçando sua mesa sua cadeira caminhando sem pressa em direção à cabine dos seus seria tão grande o poder exercido pela atração pela fascinação de um sentimento superior sobre seu objeto delicado e inadvertido a Shambá aguardava diariamente a chegada de Tadde e às vezes quando ele surgia fingia estar ocupado deixava que o belo passasse aparentemente despercebido outras vezes porém erguia os olhos seus olhares se encontravam ambos ficavam profundamente sérios quando isso ocorria na fisionomia culta e cheia de dignidade do mais velho nada traía uma comoção íntima mas nos olhos de Tadde já havia um perscrutar uma interrogação pensativa seu andar tornava-se hesitante baixava os olhos para o chão tornava a erguê-los graciosamente e depois de ter se afastado qualquer coisa em sua atitude parecia indicar que só sua educação o impedia de virar-se para trás certa noite porém foi diferente os irmãos poloneses e sua governanta não haviam aparecido ao jantar no salão Archimbal constatara apreensivo depois da refeição muito inquieto sobre seu paradeiro ele passeava em traje de noite chapéu panamá diante do hotel aos pés do terraço quando de repente viu emergir a luz das lâmpadas de arco as irmãs com ar de freiras acompanhadas da governanta e quatro passos atrás delas Tad aparentemente vinham do pontão de desembarque depois de por qualquer motivo terem jantado na cidade devia ter estado frio sobre as águas Tad usava jaquetão azul escuro a marinheira com botões dourados e o boneco correspondendo o sol e o ar do mar não queimavam sua pele mantinha a mesma tonalidade de mármore ligeiramente amarelada do início hoje no entanto parecia mais pálido do que de costume fosse em consequência do frio ou pelo luar desgotado das lâmpadas suas sobrancelhas simétricas destacavam-se mais nítidas os olhos pareciam mais escuros era mais belo do que se poderia dizer e a chambá sentiu dolorosamente como já o sentir há tantas vezes que se a palavra mal pode enaltecer a beleza sensível é inteiramente incapaz de reproduzi-la ele não havia contado com essa aparição tão cara ela surgira inobidadamente e ele não tivera tempo de firmar no rosto uma expressão de calma dignidade alegria surpresa deslumbramento deviam sem dúvida estampar-se abertamente em sua fisionomia quando seu olhar encontrou o do desaparecido e nesse segundo aconteceu que Tati sorriu sorriu para ele um sorriso expressivo confiado sedutor e franco com lábios que só lentamente se abriam ao sorrir era o sorriso do narciso debruçado sobre o espelho d'água aquele sorriso profundo enfeitiçado prolongado com que estende os braços ao reflexo da própria beleza um sorriso com um leve toque de contrariedade pela vanidade de sua ambição de beijar os graciosos lábios e sua sombra um sorriso coquete curioso ligeiramente atorpentado fascinado e fascinante aquele que recebeu esse sorriso fugiu dali carregando consigo como uma dádiga fatídica estava tão abalado que se viu forçado a fugir da luz do terraço e do jardim da frente buscando compassos precipitados à escuridão do parque e dos fundos demonstrações singularmente indignadas eternas escapavam não deve sorrir assim tá ouvindo não se deve sorrir assim pra ninguém aterou-se num banco fora de si inalando o perfume noturno das plantas reclinado os braços pendentes subjugado e sacudido por sucessivos calafrios sussurrou a eterna fórmula do desejo impossível neste caso absurda abjeta ridícula mas ainda assim sagrada mesmo neste caso digna eu te amo capítulo 5 na quarta semana de sua estada no Lido Gustav von Achenbach fez algumas descobertas inquietantes com relação à realidade que o cercava primeiro pareceu-lhe que à medida que se aproximava o auge da estação a frequência do hotel em vez de aumentar diminuía e principalmente que o idioma alemão à sua volta se extinguia e emudecia de tal forma que por fim à mesa ou na praia só lhe chegavam aos ouvidos sons estrangeiros depois um dia no barbeiro que agora frequentava assiduamente apanhou uma palavra em meio à conversa que o deixou intrigado o homem havia mencionado uma família alemã que acabava de partir após breve demora e acrescentara Tagarela e Bajulador mas o senhor fica o senhor não tem medo do mal Achenbach encarou do mal repetiu Tagarela calou-se fingiu-se o culpado como se não tivesse ouvido a pergunta e quando esta foi renovada com maior ênfase declarou que não sabia de nada e procurou desviar o assunto com uma verbosidade embaraçada isso ocorreu por volta do meio-dia à tarde movido pela mania de seguir os irmãos poloneses que vir a tomarem o caminho do ancoradouro em companhia da governanta Achenbach fez a travessia até Veneza sob calmaria e um sol escaldante não encontrou seu ídolo em São Marcos mas enquanto tomava o chá sentado a uma mesinha de ferro redonda no lado sombreado da praça sentiu de repente no ar um odor característico que agora ele parecia vir sentindo há dias já sem se dar conta um cheiro adocicado oficial que lembrava miséria e feridas e higiene suspeita analisou e o identificou pensativo terminou seu lanche deixou a praça pelo lado oposto ao templo nas suelas estreitas o cheiro era mais forte nas esquinas estavam colados cartazes impressos através dos quais as autoridades advertiam paternalmente a população de que evitasse devido a certas afecções do sistema gástrico frequentes nessa época do ano consumo de ostras e mariscos bem como a água dos canais o cunho atenuante escamoteador do comunicado era óbvio grupos de populares se reuniam silenciosos nas pontes e nas praças e o estrangeiro misturava-se a eles inquiridor remoendo suas dúvidas pediu informações sobre aquele cheiro fatídico ao dono de uma loja costado a porta de seu estabelecimento entre cordões de coral e falsas joias de ametista o homem mediu com os olhos sombrios e prontamente reanimou-se uma medida preventiva meu senhor respondeu gesticulando um decreto da polícia que é preciso acatar esse tempo é oprimente não faz bem a saúde em resumo o senhor compreende uma precaução talvez exagerada Archambar agradeceu e seguiu em frente também no vapor que o conduzia ao lido sentia agora o cheiro do desinfetante antisséptico de volta ao hotel dirigiu-se imediatamente à mesa dos jornais no saguão pôndo-se a foliá-los nos jornais em língua estrangeira não encontrou nada os de sua pátria registravam boatos apresentavam números oscilantes reproduziam desmentidos oficiais e duvidavam de suas veracidades assim se explicava a retirada do elemento alemão e austríaco os membros de outras nações aparentemente não sabiam de nada não suspeitavam de nada ainda não se inquietavam é preciso manter silêncio pensou Archambar agitado atirando jornais sobre a mesa é preciso manter silêncio mas ao mesmo tempo seu coração se enchia de satisfação pela aventura em que o mundo exterior ameaçava envolver-se pois a paixão tal como o crime não se adapta à ordem estabelecida ao bem-estar da marcha do cotidiano e qualquer desarranjo da estrutura burguesa qualquer perturbação e tribulação do mundo tem de lhe ser bem-vindos pois ela pode alimentar a vaga esperança de encontrar aí algum proveito assim Archambar experimentava uma obscura alegria pelo que camuflado pelas autoridades se passava nos becos sujos de Veneza esse segredo pernicioso da cidade que se confundia com seu próprio segredo e em cuja preservação ele também estava tão empenhado pois a única preocupação do apaixonado era que Tadzio pudesse partir e ele reconhecia aterrorizado que já não saberia mais viver caso isso acontecesse ultimamente já não se contentava em agradecer a rotina diária e a sorte e a proximidade e a visão do belo ele o perseguia seguia suas pegadas aos domingos por exemplo os poloneses nunca apareciam na praia adivinhou que iam à missa em São Marcos precipitou-se para lá e ao entrar na penumbra dourada do santuário vindo do calor abrasante da praça encontrou aquele de quem tanto carecia debruçado sobre um genoflexório assistindo ao culto permaneceu então ao fundo de pé sobre o mosaico do piso gretado em meio ao povo ajoelhado que murmurava e se perseguinava e a densa assuntosidade do templo oriental pesava voluptosa sobre seus sentidos à frente o sacerdote ricamente paramentado movimentava-se de um lado para o outro cumpriu o ritual e cantava nuvens de incenso se elevavam a nevoando os débeis chamas das velas do altar e ao perfume doce carregado do sacrifício religioso parecia misturar-se um outro odor o da cidade contaminada mas em meio a nevo e as cintilações Archambá pôde ver como o belo lá na frente voltava a cabeça à sua procura e o avisava quando a seguir a multidão começou a escoar-se pelos portais abertos para a praça luminosa agitada pelo fremato dos pombos o tolo apaixonado dissimulou-se no átrio ocultou-se pôs-se à espreita viu os poloneses deixar a igreja viu como os irmãos se despediam cerimoniosamente da mãe e como essa se dirigia a piazzetta para voltar ao hotel constatado que o belo as irmãs com ar de convento e a governanta tomavam caminho à direita pelo portão da torre do relógio entrando na rua de mercearia e depois de deixá-los ganhar alguma vantagem pôs-se a segui-los às escondidas em seu passeio por Veneza era obrigado a parar quando se demorava a procurar refúgio em casas de pasto e quintais para deixá-los passar quando resolviam voltar perdeu-os de vista procurou-os afogueado e exausto pelas pontes e becos sujos e suportou minutos de angústia mortal quando subitamente os viu vindo a seu encontro numa passagem estreita onde não tinha como esquivar-se e no entanto não se poderia dizer que sofria tinha cabeça e coração inebriados seus passos seguiam as instruções do demônio que tem prazer em calcar aos pés a razão e a dignidade dos homens num ponto qualquer Tadio e os seus tomavam uma gôndola Archambarque enquanto eles embarcavam estiveram ocultos por uma sacada ou por uma fonte logo depois que se avistavam da margem faziam o mesmo falando rápido com voz abafada ordenava o remador com a promessa de uma gorjeta generosa que seguisse aquela gôndola que acabava de dobrar a esquina mas discretamente mantendo certa distância e sentiam um calafrio quando o homem com a prontidão velhaca de um alcoviteiro assegurava-lhe no mesmo tom que ele seria servido escrupulosamente servido assim deslizava oscilando recostado em macias almofadas pretas seguindo a outra embarcação negra de bico recurvo acorrentada ao seu rastro pela paixão por vezes ela sumia de vista deixando-o cheio de aflição e desassossego mas seu condutor como se estivesse bem treinado em tais missões sabia sempre como por meio de manobras astutas enveredando rapidamente por canais transversais tomando atalhos colocar-lhe de novo diante dos olhos objeto do seu desejo o ar estava parado cheio de odores o sol da ardejava escaldante através da névoa que tingia o céu com um tom de ardose a água gorgolejava batendo contra a madeira e as pedras o grito do gondoleiro misto de advertência saudação era respondido de longe em meio ao labirinto silencioso segundo uma estranha convenção de pequenos jardins suspensos pendiam por cima de muros em ruínas umbelas brancas e púrpuras com perfume de amêndoas molduras e janelas árabes se refletiam na água turpa os degraus de mármore de uma igreja desciam até a água o mendigo acocorado ali apregoando sua miséria estendia o chapéu mostrando o branco dos olhos como se fosse cego um vendedor de antiguidades em frente a sua espelunca convidava o passante a parar com gestos serviços na esperança de brilho essa era a veneza a bela aduladora e suspeita essa cidade mescla de contos de fadas e armadilha para forasteiros em cujo ar estagnado a arte outrora florescera esplendorosa e que inspirava aos músicos melodias que embalam e arrulham lascivas para aquele que assim se aventurava era como se seus olhos bebessem esse mesmo esplendor como se seus ouvidos fossem acariciados por tais melodias lembrava-se também de que a cidade estava doente de que ela ocultava o fato por ganância espreitava com ânsia ainda mais desenfreada a gôndola que flutuava à sua frente assim o escritor perturbado não tinha outro pensamento ou desejo a não ser perseguir sem descanto o objeto que o inclamava sonhar com ele em sua ausência e a maneira dos amantes dirigir palavras de ternura até mesmo a sua simples sombra a solidão o fato de estar num país estrangeiro e a felicidade de uma embriaguez tardia profunda encorajava-no a persuadir-no a permitir-se sem receio e sem enrubecer mesmo as maiores extravagâncias como naquela vez em que ao voltar tarde da noite de Veneza detivera-se diante da porta do quarto do seu ídolo no primeiro andar do hotel e apoiara a fronte na dobradiça da porta em pleno delírio permanecendo assim por longo tempo sem poder afastar-se correndo o risco de ser surpreendido e apanhado numa situação tão absurda não faltava no entanto momentos de contenção e de um parcial retorno à razão em que caminhos? pensava então consternado em que caminhos? como todo homem a quem um mérito natural inspira um interesse aristocrático por sua origem estava habituado a lembrar-se de seus antepassados a cada realização e sucesso da sua vida a segurar-se em espírito em espírito de sua aprovação e sua satisfação da consideração que necessariamente deveriam devotar-se? pensava neles também aqui e agora enredado numa experiência tão ilícita envolvido em extravagâncias semiparentais tão exóticas pensava na severidade imponente na decorosa virilidade que marcaram a conduta desses homens e sorria melancólico o que diriam eles mas a verdade que teriam dito de toda a sua vida desta vida a serviço da arte sobre a qual ele mesmo outrora com a mentalidade burguesa dos pais emitiram opiniões poeris tão sarcásticas e que no fundo contudo era uma vida tão semelhante a deles ele também servira também foram soldado e guerreiro como muitos deles pois a arte era uma guerra um combate exaustivo que na época atual não se podia suportar por muito tempo uma vida de autodomínio e obstinação uma vida áspera perseverante e comedida que ele transformara em símbolo de um heroísmo delicado e apropriado à época poderia bem chamá-la viril corajosa queria parecer-lhe que o Eros que se apoderara dele era de algum modo especialmente conforme propenso a uma vida assim não merecera ele destaque entre os povos mais corajosos não se dizia que fora graças à bravura que ele florescera em suas cidades inúmeros heróis da antiguidade aceitaram voluntariamente seu julgo pois nenhuma humilhação era considerada como tal quando imposta pelo Deus e atos que seriam reprovados como sinal de covardia se praticados com qualquer outra finalidade cair de joelhos fazer juras pedidos insistentes comportar-se como escravo não constituíam vergonha para o amante ao contrário ainda lhe valiam louvores tal era o rumo dos pensamentos do tolo apaixonado era assim que ele procurava um ponto de apoio um modo de preservar sua dignidade mas ao mesmo tempo devotavam uma atenção constante obstinada de pertigueiro aos acontecimentos escusos que se passavam na intimidade de Veneza aquela aventura do mundo exterior que obscuramente se confundiria com a de seu coração nutrindo sua paixão com esperanças vagas e anárquicas obcecado em obter informações novas e seguras sobre o estado e o progresso do mal esquadrinhavam jornais alemães pelos cafés da cidade visto que tinham desaparecido fazia dias da mesa de leitura do saguão do hotel afirmações e desmentidos se alternavam o número de casos de doenças de morte devia levar-se a 20 40 a uma centena e até mais e logo a seguir toda manifestação de epidemia quando não desmentida categoricamente era reduzida a casos isolados importados do exterior as notícias se acrescentavam advertências protestos contra o jogo perigoso das autoridades italianas certeza não se podia obter ainda assim o solitário se achava com direito especial a participar do segredo e por se achar ao mesmo tempo excluído dele encontrava uma bizarra satisfação em fazer perguntas capciosas aos que estavam a par da situação e obrigá-los já que se mantinham unidos no conluio do silêncio a mentir expressamente um dia durante o desjejum no salão interpelou o gerente aquele homenzinho de andar silencioso casaca francesa que se movimentava entre os hóspedes cumprimentando fiscalizando e que se deteve também junto à mesinha de Archambar para trocar algumas palavras triviais mas afinal por que razão perguntou o hóspede negligente como que por acaso porque afinal de contas estavam desinfetando Veneza já há algum tempo trata-se respondeu o hipócrita de uma medida tomada pela polícia visando a prevenir a tempo e devidamente quaisquer inconvenientes ou perturbações da saúde pública que poderiam vir a ser causado pelo ar abafado e pela temperatura excepcionalmente elevada a polícia merece elogios replicou Archambar e depois de trocar algumas observações meteorológicas o gerente retirou-se ainda no mesmo dia à noite após o jantar calhou que um pequeno grupo de cantores ambulantes da cidade viessem a exibir-se no jardim dianteiro do hotel ficaram de pé dois homens e duas mulheres junto ao mastro de ferro de uma lâmpada de arco e erpiam o rosto esbranquiçado pela luz para o vasto terraço onde os veranistas que tomavam café ou refresco se compraziam com a apresentação popular o pessoal do hotel ascensoristas garçons e funcionários do escritório vinha ouvir das portas do saguão a família russa zelosa e meticulosa em matéria de prazer fizeram instalar cadeiras de vime lá embaixo no jardim para estar mais próximas dos artistas sentando-se em semicírculo irradiando sua grata satisfação atrás dos senhores sua vela escrava mantinha-se de pé com um lenço enrolado como um turbante na cabeça bandolim guitarra harmônica e um violino gorgeante compunham a orquestra dos virtuosos mendigos números de cantos se alternavam com execuções instrumentais a mais jovem das mulheres por exemplo uniu sua voz aguda e grasnante ao falsete adocicado do tenor num ardoso dueto de amor mas sem dúvida era o outro homem o dono da guitarra que se revelava como verdadeiro talento cabeça do grupo no papel de uma espécie de barítono bufo quase sem voz mas com o dom da mímica e uma notável energia cômica muitas vezes afastava-se do grupo empunhando seus avantajados instrumentos e avançava representando em direção a rampa onde suas fanfarronadas eram recompensadas com risos encorajadores eram principalmente os russos que de seu poço no terra mostravam-se encantados com tamanha vivacidade meridional e o estimulavam com aplausos e aclamações a exibir-se cada vez mais ou ousado e seguro Archibald estava sentado junto à balaustrada e vez por outra refrescava os lábios com a mistura do suco de romã e soda que se telava como rupi no copo à sua frente seus nervos absorviam abidamente os sons lamoriosos das melodias vulgares e lânguidas pois a paixão paralisa o senso crítico e se envolve a sério em cantos que a sobriedade aceitaria apenas humoristicamente ou rejeitaria com a irritação com os pulos do salto em banco suas feições haviam se contraído num sorriso fixo já doloroso estava ali sentado negligentemente enquanto uma atenção extrema crispava seu íntimo pois seus passos adiante Tátio estava encostado na balaustrada de pedra estava lá de pé com o traje branco cinturado que às vezes vestia para o jantar com sua graça inevitável e inata o antebraço esquerdo sobre o parapeito os pés cruzados a mão direita apoiada no quadril e olhava para os músicos ambulantes lá embaixo com uma expressão que mal chegava a ser um sorriso que era apenas uma remota curiosidade uma amável cortesia de vez em quando endireitava o corpo e enchendo o peito esticava a túnica branca com um belo movimento dos dois braços puxando-a para baixo sobre o cinto de couro mas às vezes também e o escritor que envelhecia constatava isso com triunfo uma vertigem de sua razão e ao mesmo tempo horrorizado voltava a cabeça hesitante cauteloso ou então bruscamente como se quisesse surpreender algo lançando o olhar por cima do ombro esquerdo na direção daquele que o amava não encontrava seus olhos pois uma preocupação covarde forçava o pobre desnorteado a controlar receoso seu olhar sentadas ao fundo do terraço estavam as mulheres que tomavam conta de Tades e as coisas haviam chegado a tal ponto que o apaixonado tinha motivos para temer ter chamado a atenção e ter se tornado suspeito sim, várias vezes na praia no saguão do hotel ou na praça de São Marcos pudera verificar numa espécie de torpor que chamavam Tades para longe dele que pretendiam afastá-lo de sua vizinhança e tiveram de reconhecer nisso uma terrível ofensa sob a qual se contorcia em torturas jamais conhecidas e da qual sua consciência o impedia de livrar-se entretanto o guitarrista iniciara um solo uma cantiga popular de vários estrofes no auge do sucesso em toda a Itália cujo acompanhamento ele mesmo executava sendo que no estribilho toda a trupe intervinha com vozes e instrumentos enquanto ele o interpretava com plasticidade dramática de corpo franzino rosto não menos mago e chupado ele estava de pé sobre o cascalho afastado dos seus chapéu de feltro surrado tombado para trás de modo que um tufo de cabelos ruivos escapava sob a aba numa pose de atrevida arrogância e lançava seus chistes para o terraço num recitativo enérgico secundado pelos acordos retumbantes da guitarra com as veias da testa entumecidas pelo esforço não parecia ser veneziano mas antes descender da estipe dos cômicos napolitanos meio rufião meio comediante brutal e ousado perigoso e divertido a canção de letra meramente idiota adquiria em sua boca por seu jogo fisionômico pelos trejeitos do corpo pelas piscadelas sugestivas e por seu modo de deixar a língua brincar lascivamente nos cantos da boca uma conotação ambígua e ofensiva que não se podia definir do colarinho mole da camisa esporte que usava de resto com um terno citadino despontava um pescoço magro com um pomo de adão surpreendentemente avantajado e nu seu rosto pálido sem barba de nariz rombudo e que não sugeria qualquer idade definida parecia lavrado por vícios e caretas e as duas rugas que se desenhavam destenadas imperiosas quase ferozes entre as sobrancelhas ruivas compunham uma estranha combinação com o esgar trocista da boca que se remexia sem cessar o que no entanto levou propriamente solitário a concentrar nele sua atenção foi a constatação de que essa figura suspeita parecia carregar consigo uma atmosfera própria também suspeita e com efeito a cada retomada do refrão o cantor iniciava uma grotesca coreografia circular de momices e acenos de saudação que o levava a passar bem por baixo do lugar de achambá e toda vez que isso acontecia uma forte lufada de fenol emanava do seu corpo desprendia-se de suas roupas e subia até o terraço terminada a cantiga ele deu início a coleta começou pelos russos que contribuíam generosamente depois subiu os degraus agora ali em cima mostrava-se tão humilde quanto tinha sido atrevido durante a exibição curvando-se em reverências esgueirava-se por entre as mesas e um sorriso perfidamente servil deixava a mostra seus dentes fortes mas ainda assim as duas rugas persistiam ameaçadoras entre as sombrancelhas as pessoas examinavam com curiosidade e certa repulsa a estranha criatura que recolhia seu sustento atirando com as pontas dos dedos moedas em seu chapéu com cuidado para não tocá-lo a supressão da distância física entre o comediante e a distinta plateia por mais que o espetáculo tenha agradado cria sempre certo embaraço o homenzinho o sentia e procurava desculpar-se por meio de uma atitude servil aproximou-se de Archambá e com ele veio o cheiro com o qual ninguém ao redor parecia preocupar-se ouve disse o solitário em voz abafada quase mecanicamente estão desinfetando Veneza por que? o bufão respondeu com voz rouca por causa da polícia ora é regulamento meu senhor com esse calor o siroco o siroco oprime não é bom para a saúde falava como se estivesse surpreso por alguém perguntar uma coisa dessa e demonstrava com a palma da mão o quanto o siroco era opressivo quer dizer que não há epidemia em Veneza? perguntou Archambá bem baixo entre dentes as feições musculosas do bufão se contraíram numa cômica careta de perplexidade uma epidemia? será a nossa polícia uma epidemia? o senhor está brincando uma epidemia? essa é boa uma medida preventiva procure entender uma determinação da polícia para combater o imediato os efeitos do calor sofocante gesticulava está bem está bem disse Archambá mais uma vez em voz baixa e laconicamente deixou cair rapidamente uma gorjeta exorbitante no chapéu estendido depois fechando os olhos fez sinal homem para que se afastasse este obedeceu arreganhando os dentes no sorriso fazendo mesuras mas ainda antes de ter alcançado a escada dois empregados do hotel precipitaram sobre ele e com os rostos quase colados ao seu submeteram-no a um rigoroso interrogatório insurdido ele encolhia os ombros protestava jurava ter mantido silêncio era óbvio liberado voltou ao jardim e depois de breve confabulação com os seus sob a lâmpada de arco adiantou-se uma vez mais para uma canção de despedida era uma canção que o solitário não se lembrava de ter alguma vez ouvido uma canção atrevida num dialeto incompreensível e incrementada por um refrão de gargalhadas em que todo o grupo se empenhava a plenos pulmões durante esse refrão cessavam tanto as palavras quanto o acompanhamento instrumental restando apenas uma gargalhada rítmica que obedecia certo compasso mas era executada com grande naturalidade e que sobretudo o solista conseguia com grande talento tornar absolutamente convincente restabelecia a distância entre o público e o artista o bufão recuperava toda sua audácia e seu riso fictício insolentemente dirigido ao terraço um riso de caçoada já próximo ao fim da estrofa articulada ele parecia lutar contra uma cócega irresistível soluçava sua voz tremia tampava a boca comprimindo-a com as duas mãos os ombros sacudiam até que em dado momento arrebentava a gargalhada indomável estrepitosa e com tal sinceridade que se tornava contagiante estendendo-se aos ouvintes de modo que uma hilariedade sem motivo alimentando-se a si mesma propagava-se pelo terraço mas isso então parecia redobrar o delírio do cantor ele dobrava os joelhos batia nas coxas segurava a barriga como se fosse estourar de rir já não ria uivava apontava com o dedo para o terraço como se não houvesse nada mais cômico do que a sociedade que ria lá em cima e por fim tudo era riso no jardim e na varanda riam até os garçons ascensoristas e criados nas portas Archenbach já não estava mais relaxado em sua cadeira sentava-se ereto como se disposto a tentar defender-se ou fugir mas o riso o cheiro do hospital que vinha de lá de baixo e a proximidade do belo se confundiam numa atmosfera de sonho a aprisionar-lhe a mente e os sentidos uma teia mágica impossível de romper e que não havia como esquivar-se em meio a animação e distração generalizadas ou ousou lançar um olhar na direção de Tadio e ao fazê-lo pôde constatar que o belo em resposta a seu olhar também se mantinha sério como se pautasse a atitude e a expressão do rosto pelas dos outros e como se a disposição de ânimo geral não exercesse poder algum sobre ele já que aquele se subtraía a ela essa submissão infantil tão significativa tinha algo de desarmante que subjugava a ponto de o homem grisalho conter-se a custo para não ocultar o rosto nas mãos também lhe pareceu que o modo como Tadio ocasionalmente endireitava o corpo respirando fundo significava um suspiro uma opressão do peito ele é enfermiço provavelmente não chegará a velhice pensou novamente o escritor com aquela objetividade que o êxtase e o desejo por vezes chegam a alcançar numa estranha liberação e seu coração se encheu de puro desvelo aliado a uma satisfação absurdas os venezianos entretanto haviam terminado sua exibição e retiravam-se aplausos os acompanhavam seu chefe não se absteve de ornamentar a partida com novos gracejos seus rapapés e os beijos que atirava com as mãos foram recebidos com risos o que fez com que ele os redobrasse quando seus acompanhantes já estavam do lado de fora ele ainda fingiu dar um tremendo encontrão no poste ao se afastar de costas e depois arrastou-se até o portão como se curvado de dor mas lá chegando arrancou de vez a máscara de infeliz endireitou-se num salto elástico e com toda a insolência mostrou a língua para os hóspedes no terraço desaparecendo a seguir na escuridão o grupo de veranistas dispersou-se tarde já havia muito já não se encontrava junto a balaustrada para a surpresa dos garçons o solitário permaneceu ainda muito tempo sentado à sua mesinha tomando o resto do suco de romã a noite avançava o tempo escoava na casa dos seus pais muitos anos atrás havia uma ampulheta subitamente ele revia o pequeno instrumento tão frágil e importante como se o tivesse diante de si a areia cor de ferrugem escoava silenciosa e fina pelo estreito canal de vidro e como já se estivesse esgotando no cálice superior formara-se ali um pequeno redemoinho impetuoso já no dia seguinte à tarde o obstinado deu um novo passo na investigação do mundo exterior dessa vez com todo sucesso na praça de São Marcos entrou numa agência de viagens inglesa e depois de ter trocado algum dinheiro no caixa do câmbio fez com ar de estrangeiro desconfiado sua pergunta fatal ao funcionário que o atendia tratava-se de um autêntico britânico trajando terno de lã ainda bastante moço cabelo repartido ao meio olhos muito próximos entre si e com aquela postura de sólida integridade de efeito tão singular e agradável em meio a manhosa vivacidade meridional não há motivo para a preocupação Sir começou ele a dizer uma medida sem maior significado tais determinações são frequentemente adotadas para prevenir os efeitos nocivos do calor e do siroco mas erguendo os olhos azuis deparou com um olhar do desconhecido um olhar cansado e tristonho que com uma ligeira expressão de desprezo se fixava em seus lábios o inglês corou isso prosseguiu em voz baixa e com certa agitação é a explicação oficial que por aqui consideram conveniente manter mas vou dizer o que há por trás disso então em seu idioma aprazível e sem rodeio contou a verdade já havia alguns anos a cólera indiana mostrava uma forte tendência a lastrar-se a emigrar para outras regiões gerada nos pântanos quentes do delta dos ganges exalando-se com as emanações mefíticas daquele luxurioso inútil mundo antediluviano de ilhas cobertas de selva evitadas pelo homem e em cujos bambuais o tigre arma seu bote a epidemia havia assolado com extraordinária e persistente virulência todo o hindustão invadir a leste a China e a oeste o Afeganistão e a Pérsia e seguindo as principais rotas das caravanas levaram seus horrores até Astrakã e mesmo até Moscou mas enquanto Europa tremia receando que de lá o fantasma pudesse vir a fazer por terra sua entrada eles sorrateiramente atravessaram o mar com mercadores sírios aparecendo quase simultaneamente em vários portos do Mediterrâneo herder a cabeça em Tulum e Málaga exibiram diversas vezes sua máscara em Palermo e Nápoles e parecia não pretender abandonar toda a região da Calábria e da Apulia o norte da península fora poupado no entanto em meados de maio desse ano os temíveis vibriões foram encontrados em Veneza num só dia nos cadáveres negros ressequidos de um tripulante de navio e de uma quitandeira os dois casos foram mantidos em sigilo mas transcorrida uma semana já havia dez vinte trinta casos assim e além de tudo em bairros diferentes um austríaco que vier a gozar alguns dias de lazer em Veneza tendo retornado a sua cidadezinha natal morrerá lá com sintomas inequívocos e foram assim que os primeiros boatos a respeito do flagelo da cidade lacustre chegaram aos jornais alemães as autoridades de Veneza em resposta garantiram que as condições de saúde da cidade eram as melhores e adotaram as medidas necessárias para o combate do mal mas provavelmente alguns víveres legumes carne ou leite tinham sido contaminados pois negada e acobertada a morte graçava nos becos estreitos e o calor do verão vindo precocemente e amornando a água dos canais era particularmente propício à propagação sim parecia que a epidemia ganhava novo alento como se a tenacidade e a fecundidade de seus agentes houvessem redobrado casos de recuperação eram raros de cada 100 atingidos 80 morriam e da maneira mais horrenda pois o mal se apresentava com extrema virulência manifestando-se com frequência sob sua forma mais perigosa a chamada seca nesse caso o corpo não chegava nem mesmo a expelir a água eliminada maciçamente pelas paredes e vasos sanguíneos em poucas horas o doente se desidratava e era asfixiado pelo sangue tornado denso como o pé em meio a convulsões extertores feliz dele se como ocorria às vezes depois de manifestar por ligeiro mal estar a erupção se dava sob a forma de um desmaio profundo do qual não se despertava mais a não ser raramente e apenas por breves momentos no início de junho os barracões de isolamento do hospedal cívico foram lotados em sigilo nos dois abrigos já começava a faltar lugar e um tráfico de uma intensidade macabra se instaurara entre o cais dos novos fundamentos e San Michele a ilha cemitério mas o temor de um prejuízo geral a ponderação de que acabava de ser inaugurada a exposição de pinturas do jardim público e de que caso se espalhasse a difamação e o pânico perdas consideráveis ameaçavam os hotéis o comércio toda a complexa indústria do turismo sobrepujavam na cidade o amor a verdade e o respeito às convenções internacionais levando as autoridades a persistir obstinadamente em sua política de silêncio e desmentidos o chefe do departamento de saúde de Veneza homem de mérito renunciar ao cargo indignado e fora subrepticiamente substituído por alguém de caráter mais maleável o povo estava a parte de tudo isso e a corrupção dos superiores somada à insegurança reinante ao estado de exceção em que a ronda da morte mergulhará a cidade produzia certa deterioração moral das camadas mais humildes constituíam um incentivo a impulsos tenebrosos e antissociais que se manifestavam sob forma de intemperança de escaramento e um recrudescimento da criminalidade contrariando a práxis viam-se agora muitos bêbados pelas ruas ao anoitecer dizia-se que uma corja de malfeitores tornava as ruas perigosas à noite assalto e até assassinatos se repetiam pois já por duas vezes fora comprovado que pessoas supostamente vitimadas pela epidemia haviam sido envenenadas por seus próprios parentes e o meretrício atingia um grau de inconveniência e devassidão jamais visto nessa região comparado apenas ao que reinava no sul do país e no oriente de tudo isso o inglês relatou essencial o senhor faria bem em partir concluiu e de preferência hoje em vez de amanhã a declaração de quarentena não pode tardar mais de alguns dias fico-lhe muito grato disse Archambar e deixou a agência mesmo sem sol o humor maço sufocante pesava sobre a praça estrangeiros desavisados sentavam-se diante dos cafés ou de pé em frente à igreja rodeados pelos pombos observavam como as aves se atropelavam batendo as asas expulsando umas às outras vindo bicar na palma da mão os grãos de milho que se lhes ofereciam numa excitação febril triunfante de posse da verdade que lhe deixava um travo de nojo na língua e enchia seu coração de um terror fantástico o solitário percorria as lajes do esplêndido pátio para cima e para baixo cogitavam um ato decente e purificante poderia hoje à noite após o jantar aproximar-se da dama enfeitada de pérolas e dizer-lhe algo que já esboçava textualmente madame permita que um estranho possa ser de útil com um conselho uma advertência que por egoísmo deixaram de lidar parta imediatamente contados suas filhas veneza está contaminada poderia então em despedida pousar a mão sobre a cabeça daquele que for instrumento de uma divindade sarcástica voltar-se e escapar desse pântano mas ao mesmo tempo sentia que estava infinitamente longe de querer dar esse passo a sério ele o faria retroceder recuperar-se a si mesmo mas para quem está fora de si nada parece mais detestável do que retornar a si mesmo lembrou-se de um edifício branco adornado de inscrições cintilantes à luz do crepúsculo e em cuja mística transparente seu espírito contemplativo se perdera daquela estranha figura de viajante que despertara naquele que envelhecia o indefinido anseio juvenil de distância e exotismo e só de pensar em regresso ao lar reflexão sobriedade labuta e maestria sentiu uma tal repugnância que seu rosto se contorceu numa expressão de náusea é preciso manter silêncio murmurou com veemência e eu manterei silêncio a consciência de sua conivência e sua cumplicidade embriagou tal como mínimas doses de vinho embriagam o cérebro cansado o quadro da cidade assolada e ao desamparo pairando tumultuadamente diante de seu espírito ateou nele esperanças inconcebíveis ao ultrapassar todos os limites da racionalidade de uma extraordinária doçura o que era a felicidade delicada com o que sonhara havia pouco por um momento comparado a essas expectativas que lhe importavam a arte e a virtude as desvantagens do caos ele manteve silêncio e ficou nessa noite teve um sonho terrível se é que se pode chamar de sonho uma vivência corporal espiritual que embora o assaltasse durante o sono mais profundo acontecia com total independência e presença física porém sem que ele se visse deslocando-se no espaço assistindo de fora aos acontecimentos mas antes como se o palco onde estes se desenrolavam fosse sua própria alma e como se vindos de fora eles o invadissem quebrando com violência sua resistência uma resistência espiritual profunda eles atravessavam-na e deixavam sua existência deixavam o arcabouço cultural de toda a sua vida em destroços aniquilado o medo fora o começo medo e desejo e uma curiosidade mesclada de horror pelo que estava por vir reinava a noite seus sentidos se mantinham atentos pois de longe se aproximava um tumulto um alarido uma confusão de ruídos correntes arrastadas um clangor e um surdo retumbar acompanhados de estridente ritos de júbilo e um certo ulular com um som de u prolongado tudo entremeado e suplantado com cruel doçura pelo arrolhar profundo e pertidamente constante de uma flauta que de modo despudoradamente insinuante enfeitiçava as entranhas mas ele sabia de uma palavra que obscuramente designava o que estava por vir o deus estranho acendeu-se um clarão esfumaçado e ele reconheceu uma paisagem montanhosa semelhante a que circundava sua moradia de verão e num rasgão de luz um turbilhão precipitou-se dos cumes arborizados rolando entre troncos e rochas cobertas de músico homens animais um enxame uma turba furiosa inundou as encostas com corpos chamas tumulto e rodas de dança vertiginosas mulheres tropeçando nas saias feitas de tiras de pele de animais muito compridas que lhes pendiam da cintura vibravam pandeiros acima das cabeças jogadas para trás gemendo brandiam arxotes que semeavam centelhas e punhais nus empunhavam pelo meio do corpo serpentes que expunham as línguas embifidas ou traziam os seios erguidos nas duas mãos gritando homens peludos com chifres na testa e túnicas de pele curvavam o pescoço e erguiam braços e coxas faziam retenir símbolos de bronze batiam raivoso nos tímbales enquanto rapazes de pele luz e dia aguilhoavam bodes com bastões engalanados de folhagens e agarrados a seus chifres deixavam se arrastar aos saltos com gritos de júbilo e os possessos uivavam aquele grito de apelo feito de consoantes suaves terminado num uuuh prolongado num chamado ao mesmo tempo tão doce e selvagem como jamais se ouvira outro suava num certo ponto ecoando nos ares com o bramido dos servos e era reproduzido adiante multíssimo num triunfo louco numa excitação recíproca para a dança e o saculejar dos membros sem que o deixassem jamais silenciar mas tudo era penetrado e dominado pelo som profundo e sedutor da flauta não o seduzia também a ele a despeito da resistência que opunha a essa vivência atraindo com despudorada tenacidade para a festa e os desmandos do sacrifício supremo grande era sua repugnância grande era seu temor honesto seu desejo de proteger até o fim o que era seu contra o estranho inimigo do espírito contido indigno mas o barulho a gritaria ampliados pelo eco da barreira de montanhas aumentavam recrudesciam dilatavam-se numa loucura arrebatadora vapores oprimiam os sentidos o cheiro acre dos bodes o odor dos corpos arquejantes um hálito como que emanado de águas putrefatas e ainda um outro familiar cheiro de ferida e doença disseminada seu coração retombava acompanhando os tímbales seu cérebro girava foi tomado de furor de desvario de atordoante voluptuosidade sua alma desejou unir-se à ronda do deus o gigante símbolo de madeira obsceno foi descoberto e erguido passaram a honrar a senha ainda mais desenfreados bramiam com lábios escumantes excitavam-se mutuamente com trejeitos lúbricos e mãos cúpidas rindo e gemendo espetavam-se uns aos outros com os aguilhões e lambiam o sangue dos membros mas com eles neles estava agora aquele que sonhava e que pertencia ao deus estranho sim eles eram ele mesmo quando se atiraram sobre os animais dilacerando e massacrando e devorando postas fumegantes eram ele mesmo quando no musgo revolvido do solo teve início um acasalamento sem limites como sacrifício ao deus e sua alma saboreou a luxúria e o desvario da degradação a vítima despertou desse sonho esgotada transtornada em defesa a merced do demônio não temia mais os olhares dos observadores não se importava em expor-se às suas suspeitas além do mais as pessoas estavam fugindo partiam inúmeras cabines na praia estavam vagas o salão de refeições antes lotado apresentava grandes lacunas e na cidade era raro ver-se ainda um estrangeiro a verdade parecia evidente e o pânico inevitável a despeito da solidariedade tenaz dos interessados mas a dama das pérolas permanecia com os seus seja porque os boatos não chegavam até ela ou porque era por demais orgulhosa e destemida para ceder a eles Tadesio permanecia ali e aquele que era prisioneiro de seu sonho parecia às vezes que a evasão e a morte poderiam eliminar a seu redor toda a vida importuna de modo que só restassem naquela ilha ele e o belo sim quando de manhã na praia seu olhar pesado irresponsável e fixo descansava sobre o desejado quando ao cair da tarde o seguia sem a menor dignidade pelas vielas por onde a morte repugnante perambulava incógnita o monstruoso lhe parecia promissor e a lei moral nula como qualquer apaixonado desejava agradar e sentir o amargo receio de que isso não fosse possível acrescentou ao seu traje detalhe de efeito jovial começou a usar pedras preciosas e perfumes perdia várias horas por dia com sua toalete e vinha para a mesa enfeitado excitado e tenso em face da doce juventude que suscitava esse esmero seu corpo envelhecido repugnado mergulhava em vergonha desespero ao ver seu cabelo grisalho aos traços marcados do rosto era arrastado pelo impulso de recuperar o físico de rejuvenescê-lo visitava miúde o barbeiro do hotel reclinado na cadeira entregue as mãos habilidosas do tagarela envolto no penteador observava atormentado seu reflexo no espelho grisalho murmurou com a boca crispada um pouco respondeu o homem isso devido a uma pequena negligência a uma indiferença quanto a aparência exterior compreensível em pessoas de categoria mas que não chega a ser verdadeiramente louvável ainda mais quando é justamente a pessoa assim que é menos apropriada ter preconceitos quanto ao que é natural ou artificial se a austeridade de certas pessoas com relação a arte dos cosméticos se estendesse também aos cuidados com seus dentes como seria lógico que escândalo não iriam provocar além de tudo temos a idade que nosso espírito nosso coração nos atribui e um cabelo grisalho em alguns casos significa algo mais falso do que a correção desdenhada no seu caso meu senhor tem-se o direito a cor natural dos cabelos permite que eu apenas lhe restitua a sua como assim perguntou Archambar o eloquente barbeiro lavou então os cabelos do cliente em duas águas uma clara e a outra escura e eles ficaram pretos como em sua mocidade depois com o ferro de frisar ondulou o dilete afastou-se e inspecionou a cabeça tratada agora basta apenas refrescar um pouco a pele do rosto disse e como alguém que não pode parar e não consegue se dar por satisfeito passava de uma manipulação a outra numa atividade incessante Archambar descansando confortavelmente incapaz de qualquer resistência antes agitado e acompanhando esperançoso o que se passava viu no espelho suas sobrancelhas se arquearem mais decididas e harmoniosas o corte de seus olhos se alongar seu brilho ser ressaltado com um leve toque de pintura nas pálpebras viu despontar mais abaixo onde a pele for escura e opaca como couro um carmin delicado suavemente aplicado seus lábios exangues de a pouco se entumecerem num tom de framboesa as rugas das faces da boca dos olhos desaparecerem sobre o creme e o aroma da juventude com o coração aos saltos via surgir no espelho um jovem florescente o maquiador finalmente dava-se por satisfeito e agradecia com obsequiziosidade a maneira de seu ofício aquele a quem acabava de servir um insignificante auxílio dizia enquanto dava um último retoque na aparência de Archambar o cavaleiro agora pode apaixonar-se sem receio Archambar saiu deslumbrado feliz como num sonho embaraçado e apreensivo usava gravata vermelha e o chapéu de palha de abas largas era rodeado por uma fita multicolorida um vento morno tempestuoso começara a soprar pancadas de chuva caíam rápidas esparsas mas o ar estava úmido denso carregado de miasmas rofar de asas estalos e sibilos assediavam os ouvidos e Archambar tendo em febre sobre a maquiagem tinha a impressão de que espíritos malfazejos adejavam pelo espaço aves malditas do mar que revolvem comem e emporcaram a refeição do condenado pois o mormaço tirava o apetite e a imagem dos alimentos contaminados pelos germes se impunha uma tarde seguindo as pegadas do belo Archambar aprofundou-se no labirinto interno da cidade doente perdendo o senso de orientação pois os becos canais pontes e pracinhas do labirinto eram todos demasiadamente parecidos inseguro também quanto a localização dos pontos cartiais mantinha-se obcecado em não perder de vista a imagem ansiosamente perseguida sendo forçado a precauções humilhantes a colar-se as paredes a procurar abrigo nas costas dos transeuntes à sua frente e por muito tempo não teve consciência do cansaço do esgotamento que o sentimento e a tensão constante haviam infligido a seu corpo e a seu espírito tadio seguia atrás dos seus nas passagens estreitas habitualmente seguia a dianteira governanta e as irmãs com arte freiras e flanando sozinho na retaguarda voltava de vez em quando a cabeça para certificar-se por cima do ombro num relance de seus olhos daquele estranho cinza alvorada de que seu apaixonado o seguia avistava-o e não o delatava inebriado por essa constatação arrastado por esses olhos a paixão a conduzi-lo pela coleira o enamorado perseguia furtivamente sua esperança indecorosa todavia terminou por ser ver logrado os poloneses haviam atravessado uma ponte arqueada e a altura do arco ocultou-os de seu perseguidor quando esse por seu turno alcançou o topo já não os avistou procurou por eles em três direções em frente e para os dois lados ao longo do canal estreito e sujo mas em vão enervamento e fadiga obrigaram-no por fim a abandonar a busca sua cabeça queimava seu corpo estava coberto de suor pescoso seu pescoço tremia uma sede insuportável torturava olhou em torno buscando qualquer refrigério imediato diante de uma pequena quitanda comprou algumas frutas morangos mercadoria já passada e mole comeu-os enquanto se afastava uma pequena praça abandonada tão acolhedora como se fosse encantada abriu-se abriu-se a sua frente ele a reconheceu fora ali que semanas atrás se decidira por aquele plano de fuga desesperado deixou-se cair sobre os degraus da cisterna no centro da praça recostou a cabeça no rebordo de pedra tudo era silêncio a grama crescia entre as pedras do calçamento havia detritos espalhados entre as casas arruinadas de altura desigual que rodeavam a praça havia uma que se assemelhava a um palácio com janelas em ogivas por trás das quais habitava o vazio pequenos balcões guarnecidos por leões de pedra no andar térreo de uma outra havia uma farmácia lufadas de ar quente traziam vez por outra um cheiro de fenol lá estava ele sentado o mestre o artista dignificado o autor de um miserável que em tão exemplar pureza de forma recusara a boemia e as profundezas turvas negara qualquer simpatia pelo abismo e reprovara o réprobo ele que subira tão alto que senhor de seu conhecimento e liberto de toda ironia se habituar às obrigações impostas pela confiança das massas ele cuja fama era oficial cujo nome fora graciado com título de nobreza e cujo estilo era tomado como paradigma nas escolas lá estava sentado as pálpebras erradas sobre as quais se esgueirava por vezes um olhar oblíquo irônico perplexo que logo tornava a se ocultar seus lábios frouxos revelados pelos cosméticos articulavam palavras desconexas retiradas do discurso que seu cérebro semi-adormecido compunha seguindo a estranha lógica dos sonhos pois a beleza fedro grava bem isso apenas a beleza é simultaneamente divina e visível ela é portanto o caminho do sensível ela é meu pequeno fedro o caminho pelo qual o artista alcança o espírito mas tu crês meu querido que aquele que se encaminha ao espiritual pela via dos sentidos pode algum dia alcançar a sabedoria e uma verdadeira dignidade viril ou antes acreditas tu és livre para decidir que este é um caminho atraente conquanto perigoso na verdade um caminho equívoco e pecaminoso que necessariamente conduz ao erro pois é é preciso que saibas que nós poetas não podemos percorrer o caminho da beleza sem que Erosis interponha arvorando-se em nosso guia sim ainda que sejamos a nosso modo heróis guerreiros disciplinados somos como mulheres pois a paixão é nossa sublimação nosso anseio não pode deixar de ser amor para nossa satisfação e para nossa vergonha desde agora que nós poetas não podemos ser nem sábios nem dignos que fatalmente incorremos em erro que fatalmente permanecemos devassos e aventureiros do sentimento a maestria do nosso estilo é mentira estupidez nossa fama e respeitabilidade uma farsa a confiança depositada em nós pela multidão altamente ridícula a educação do povo da juventude pela arte um empreendimento temerário que devia ser proibido pois como pode servir de educador quem traz em si um pendor inato e corrigível para o abismo bem que gostaríamos de renegá-lo e adquirir dignidade mas para onde quer que nos voltemos lá está ele a nos atrair é assim que renunciamos por exemplo ao conhecimento analítico pois o conhecimento fedro não tem dignidade nem rigor ele é sábio compreensivo indulgente não tem firmeza nem forma simpatia com o abismo ele é o abismo a este rejeitamos pois decididamente nossa única aspiração passa a ser então a beleza o que quer dizer simplicidade grandeza um novo vigor a espontaneidade reconquistada e a forma mas forma espontaneidade fedro levam a embriaguez e a cubis arriscam levar um coração nobre a cometer um atentado atroz contra os sentimentos atentado que sua própria exigência de austera beleza repudia como infâmia também elas condizem ao abismo digo que elas nos conduzem a nós poetas para o abismo pois não conseguimos elevar-nos mas apenas exceder-nos e agora me vou fedro quero que fique aqui e só quando já não me avistares mais só então parte também alguns dias depois Gustav Ivon achambar como não se sentisse bem saiu do hotel pela manhã mais tarde do que de costume lutava contra certos acessos de vertigem de origem apenas parcialmente orgânica e que eram acompanhados por um temor crescente uma sensação de aquamento e desesperança sem que pudesse esclarecer se isso se referia ao mundo exterior ou a sua própria existência no saguão notou uma volumosa bagagem amontoada pronta para ser transportada perguntou ao porteiro quem estava de partida e recebeu em resposta o título de nobreza e o nome polonês que secretamente já esperava recebeu assim que seus traços abatidos sofressem qualquer alteração erguendo a cabeça naquele gesto breve de quem por acaso toma conhecimento de algo que não precisava saber indagou ainda quando responderam depois do almoço fez um sinal de aquecência dirigiu-se para o mar a praia não se apresentava nada hospitaleira arrepios encrespados corriam pela superfície da extensa faixa de água rasa desde a borda da praia até o primeiro banco de areia uma atmosfera de outono de sobrevida parecia pairar sobre aquele local de prazer poucas semanas antes tão colorido e animado e agora quase deserto uma máquina fotográfica aparentemente sem dono estava postos em seu tripé à beira do mar e o plano preto que a cobria esvoaçava estalando ao vento que agora era mais fresco tádio com três ou quatro companheiros de foguedo que lhe haviam restado movimentava-se à direita em frente à cabine dos seus e a meio caminho entre o mar e a fileira de cabines repousando em sua espreguiçadeira com uma manta sobre os joelhos a Xemba observava uma vez mais a brincadeira que ninguém vigiava pois as mulheres deviam estar ocupadas com os preparativos da viagem parecia não ter regras e acabou por degenerar aquele rapaz atarracado de cabelo preto untado de brilhantina que usava um costume sentado e a quem chamavam de jacho irritado e cego pela areia que lhe tinham atirado no rosto forçou tados a uma luta que terminou rapidamente com a derrota do belo mais fraco mas como se na hora da despedida o sentimento servil do subalter se invertesse em brutalidade cruel disposta a vingar-se de uma longa escravidão o vencedor não se resolvia largar o adversário subjugado ajoelhado sobre suas costas afundava-lhe o rosto na areia mantendo-o assim por tanto tempo que tade já sem fôlego em consequência da luta ameaçava sufocar suas tentativas de livrar-se do opressor eram convulsivas por alguns momentos cessaram inteiramente e quanto mais uma vez se renovavam não passavam de um tremor horrorizado Archambá se dispõe a assaltar em seu socorro quando o bruto finalmente soltou sua vítima tarde muito pálido ergueu um pouco o tronco e permaneceu vários minutos de modo sentado apoiado sobre um braço com os cabelos desgrenhados e os olhos escurecidos depois ergueu-se de vez e afastou-se lentamente chamaram por ele alegremente de início depois num tom temeroso e suplicante ele não deu ouvidos o de cabelo preto com certeza logo assaltado de remorso pelo excesso cometido alcançou e tentou uma reconciliação foi repelido com um movimento de ombros tarde desceu até o mar seguindo uma linha oblíqua estava descalço e usava traje de linho listrado com um laço vermelho deteve-se à beira da água de cabeça baixa desenhando figuras na areia úmida com a ponta do pé depois entrou no baixio que mesmo na parte mais funda não lhe chegava ao joelho atravessou avançando desplicentemente e alcançou o banco de areia lá permaneceu de pé por um momento com o rosto voltado para o largo começou a caminhar lentamente para a esquerda percorrendo a longa e estreita nesga de areia que o mar deixava a descoberto isolado da terra firme por uma larga extensão de água isolado dos companheiros por um capricho de seu orgulho vagado uma visão inteiramente à parte sem lianes os cabelos se voçantes lá longe em meio ao mar e ao vento diante do infinito nebuloso parou mais uma vez para olhar o mar de repente como numa súbita lembrança num impulso virou a parte superior do tronco uma das mãos apoiadas no quadril numa bela rotação de sua posição original e olhou por cima do ombro para a margem o observador estava lá sentado como naquele dia no hotel em que esse olhar cinza alvorada se voltara para trás na soleira da porta e encontrar o seu pela primeira vez a cabeça recostada no espaldar da cadeira acompanhara lentamente o movimento do que caminhava ao longe ergueu-se então como ao encontro do olhar e caiu sobre o peito de modo que seus olhos vinham por debaixo enquanto o rosto mostrava a expressão relaxada absorta de um sono profundo mas parecia-lhe que o pálido e adorável psicágogo lhe sorria lá longe e acenava que soltando a mão do quadril apontava para longe tomando a dianteira lançava-se flutuando na imensidão plena de promessas e como tantas outras vezes levantou-se para segui-lo passaram alguns minutos antes que acorressem em socorro do homem caído de lado na cadeira levaram-no para o seu quarto e ainda no mesmo dia o mundo respeitosamente consternado recebia notícia de sua morte e ainda não encerra em itanos em sensibilidade encerra em 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 Se inscreva no canal.